Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus disse aos fariseus Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão A porta do rico E o Evangelho segue contando essa parábola de Lázaro e do rico Dizendo que as pessoas que têm posses Devem ter compaixão daqueles que estão vivendo em necessidade Porque essa é a vontade de Deus Quem acumula tesouros para si Sem pensar no bem do próximo Não pode fazer parte do reino de Deus Não pode fazer parte do reino de Deus Não pode fazer parte do reino de Deus